E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Johnny, esse é meu canal e tá começando mais um vídeo depois de muito, muito tempo Eu tô gravando de novo, tipo, não muito tempo, mas dois meses Estamos em época de quarentena, então tomem seus cuidados Bom, hoje o vídeo é muito interessante, acho que é um dos vídeos mais importantes dessa série do computador Pra quem não sabe, se você me acompanha, eu faço vlog com meu carro, mas em época de quarentena E tá difícil de sair com ele E outros motivos que eu vou falar em outros vídeos, porque eu não tô fazendo mais car vlog Bom, se você tá me acompanhando Sabe que eu fiz esse, montei esse setup muito, muito, muito louco Ainda tem muita coisa pra fazer, muita não, tem pouca né Os três monitores, mais a televisão e a cadeira né Bom galera, vou mostrar pra vocês o meu setup Infelizmente eu já montei, eu ia gravar um vídeo montando ele Mas deu errado Acontece né, essas coisas acontecem Bom, vamos pro vídeo sem enrolação né Mas antes, se inscreve aí no canal, deixa seu like, me siga no Instagram O link tá aqui embaixo, vamos lá Bom, as caixas estão aqui Meu PC, o meu processador é um i7 de nona geração Muito bom Legal, me atende bem Eu comprei esse SSD M.2 que vai direto na placa-mãe Ele é bem mais rápido do que um SSD normal E muito mais rápido do que um HD normal né Aqui então, aqui tá a memória RAM de 16GB da Corsair Muito bom também, é 3000MHz MHz, acho que é assim que fala Vamos pra cá Aqui é a placa-mãe galera Muito legal Eu gostei muito dessa placa-mãe Eu acho bem bonita da Oros Da Gigabyte Ah, inclusive veio esse Esse Não se lembra, essa bolsa aqui Esse suporte aqui pra guardar Alguma coisa, sei lá Bom, aqui Não Importante né A fonte E pra aguentar tudo isso Acho que essa fonte é 750W Faz tanto tempo que eu montei Deixa eu ver, deixa eu ver Não, 700W Eu acho que é isso né Se eu tô vendo certo 700W pra aguentar Ela é bem potente Tem que ser mesmo Porque o PC é muito forte Deixa eu ver aqui Eita Tá vendo galera Tem muita coisa Eita Jesus Quase que eu desmonto tudo Porque eu preciso trocar esses monitores urgente Esses monitores são Não vou falar que são ruins Mas são quebra-galhos Só esse daqui do meio que é Mais ou menos legal Bom, vamos lá Esse Esse RTX galera Cê é louco Essa placa de vídeo Suporta muita coisa É muito boa Tipo, depende mano É Essa placa de vídeo Me atende muito bem Nas minhas Nas minhas necessidades Pra jogar Tipo, eu jogo GTA 5 No Ultra Eu jogo Assassin's Creed No Ultra Deixa eu ver É, eu tenho esses jogos Tem NFL LOL Naruto Cara, me atende super bem Nunca trava assim Sempre atualizando os drives E é uma placa muito boa Não é tão barato Não é tão barato Mas eu comprei Pra você que me assiste aí Sabe que eu montei tudo na Kabum E eu esperei aquela promoção ninja Tá ligado Que é Sai muito mais em conta Sai muito mais barato Bom E aqui tá O Water Cooler Na Cooler Master Tem que ter um desse Porque se não Seu computador super aquece Foi que Quando eu tava instalando O computador Tava montando ele A temperatura Do processador Chegou a 90 e poucos graus Mano Isso é muito Sem Water Cooler, né Depois eu fiz o teste Com Water Cooler Tipo, ele fica Travado em 35 graus Né Bom 35 graus É a média E quando você joga Algum jogo Que exige mais A temperatura Sobe um pouco Mas nada Fora do normal Se você tá querendo Montar um computador Ou conhece alguém Que tá querendo montar Cara Faça um sistema De resfriamento Muito bom Porque senão Você pode danificar Todo o seu Computador Só as partes internas Do computador Bom Agora vamos pra parte De Acessório, né Né O mouse Esse mouse eu comprei Na Kabum também Tudo eu comprei Na Kabum Kabum patrocina nós Esse daqui eu comprei Daquelas Open Box Tá ligado Esse mouse aqui Com bastante botão Porque eu jogo RPG Jogo jogos que precisam De Bastante teclas E aí pelo mouse É mais rápido Tipo Mano Esse bagulho de Open Box É muito bom, mano O mouse desse novo É 400 reais Eu paguei 230 E mano Veio na caixa Novinho Sem nenhuma marca De uso Tá ligado É muito bom Se você tá querendo Comprar também Um PC bom Em conta Faça Procura Na Kabum Vai na Kabum Tipo Eu não tô sendo pago Pra isso infelizmente Mas os caras são bons Bom Tecladinho Esse teclado Cara Eu não quero ser ruim Tá ligado Mas Esses caras Mandaram mal Nesse teclado Mandaram mal demais Tipo Eu paguei 30 reais No teclado Eu não posso exigir muito Tá ligado Mas tipo Se você tá jogando aqui Por exemplo Você vai apertar um botão Teclado trava É horrível Horrível Isso daqui É o O mousepad Bom Meu setup é esse Vocês viram aí Eu tô 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 voltando a gravar vídeo Tô perdendo a prática Fiquei tanto tempo sem gravar Que meu cabelo até cresceu mais Bom Rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi um vídeo mais ou menos Me demonstrando aí pra vocês Como é meu setup Em breve vou fazer um vídeo Mostrando quanto que eu gastei ao todo Tipo Tudo 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 Vou pegar as notas fiscais Que eu tenho todas guardadas De tudo Até da mesa eu vou fazer Dá lá Porque essa mesa aqui Eu roubei lá do escritório E aí eu mandei cortar Pá Fiz um pé Um pezinho nela Fiz os pés Muito bom Os LEDs também Os LEDs são os mais baratos Minha televisão tá com problema Toda hora ela liga e desliga É mal de televisão antiga Bom galera Espero que vocês tenham gostado Vai tá Não vou prometer mais Que vai ter vídeos toda Quarto e sábado É Quarto e sábado Mas Quando tudo isso acabar Na quarentena Vai voltar normal E eu tô vindo com novidades Tem mais um patrocinador No canal E Galera Uma novidade muito boa Que tá chegando Beleza Então não se esquece De compartilhar esse vídeo Deixar seu like E seguir nas redes sociais Valeu galera Até o próximo vídeo Tamo junto